Uma ameaça foi detectada. Quality Show HDBs Boost. Uma ameaça foi detectada. Quality Show HDBs Boost. 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 É dançar mal ramão meu toda vendedora Icin, diri, diriguete passa aqui volá Lóas em portais, de bem-cabinho dentro Icin, diri, diriguete, diriguete É dançar mal ramão meu Podem dar bebê produções Agora que eu falo, sei o que é meu som Valdezai, tudo junto Loja MC E Serra e Cone Salão do Rogério Agora que eu falo, sei o que é meu som Agora que eu falo, sei o que é meu som Bem vindo até essa tarde, então Olha, pega Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo um avanço Cachorro, cachorro A mulher pra todo lado e eu gostei Quanto show, a Gabi Bás, você Forró em qualidade Sucesso, bólico, a oposição Ojo não me ganha Eu tenho o seu Faredão, meu filho Eu tenho que seguir meu celular E pro cabaquejada E pro jacarra Vai ser diferenciada Contando o meu cavalo Faz a mesma que eu lhe pique Quando eu escutei O grito do xerifei Desliguei meu celular E pro cabaquejada E pro jacarra Vai ser diferenciada Contando o meu cavalo As lovinhas o pique Quando eu escutei O grito do xerifei Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo um avanço Cachorro, cachorro Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito dor Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo um avanço Cachorro, cachorro Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito dor Cachorro, cachorro, cachorro Cachorro, cachorro, cachorro Cachorro, cachorro Cachorro, cachorro E pro jacarra E pro jacarra Vai ser diferenciada Contando o meu cavalo Faz a mesma que eu lhe pique Quando eu escutei O grito do xerifei Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo um avanço Cachorro, cachorro Cachorro Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito dor Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo um avanço Cachorro, belezinho Era a mulher pra todo lado e eu correndo feito dor A mulher pra todo lado e eu correndo feito dor A mulher pra todo lado e eu correndo feito dor E pro jacarra Cachorro, cachorro Cachorro, cachorro Forró do balançado ao vivo Brava aí Chão no CD Fora sobeando LED Esparedando rodo Parede surto Pois é de um camarão Vamos na corretinha tocar Pela desce até o chão Desce e sobe sem parar Quando o meu paredão A mulherada fica louca Tá lançando a rapeta E quem fica parado Quando escuta a corretinha Descontroladamente Eu logo me pedo de dar Jogando o bumbum Pra trás com a corretinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum Pra trás com a corretinha tocar Joga, joga Joga o popozão Joga, joga Joga o popo E todo mundo tá sabendo Que a corretinha estourou A mulherada grita Rei de amacharada Grita Ei, oh 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 Vai Bora, bugi do cavaco Everton Viola, caô de vulgações Bora, Ciel do Paredão Aldenice Bora, Lucas do WhatsApp Leão da divulgações Estourou quando a corretinha toca Elas descem até o chão Só me descem sem parar Ao som do meu paredão A mulherada fica louca Avançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a corretinha Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum Pra trás com a corretinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum Pra trás com a corretinha tocar Joga, joga Joga o popozão Joga, joga Joga o popo E todo mundo tá sabendo Que a corretinha estourou A mulherada grita Rei, a macharada grita Ei, oh Ei, oh Ei, oh Ei, oh Ei, oh Ei, oh Ei Trava aí Blé, 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 blé Black TV Parqueza de Cristiana Bora, Valcete do Paredão Calão de vulgações Filipe de vulgações Alô, Rão, Paixinho Eduardo Paredão Brito de Neve Bora, Glecia e Prasão Paredinho de Barro Cheia a multima Luba e Sanandesane Sobre a cena Paredinho é Catatão Que botiqui da lá E Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô Alô, Alô 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 Tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último gol Tô branco do seu lado Com as caras e o cavalo Veja só como foi Ai, pois era o gol Ai, como é que o pico? Fez uma namorada Pra um banheiro rico Ai, pois era o gol Ai, como é que o pico? Fez uma namorada Pra um banheiro rico Que já deu a ser Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Qualquer gente Qualquer gente Para um formoseiro Se eu esqueci de o grafio Amor se se mortou Juntar em meu iphone Lá pra chance do Patrick Klaas Quality Show HDBs Bus. Mas o pior é ficar sem você. E até meu carvalho é fiel. Diferente de ti, mulher de motel. E até meu carvalho é fiel. E até meu carvalho é fiel. Diferente de ti, mulher de motel. E até meu carvalho é fiel. De velho, de, 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 Jorge gosta de votar A ele, subadeiro, ropa, 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 ropa Rd7, cd, equenos, ministro, interior E com cada uma de divulgações Luque Piero, DJ, rica, ropa, 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 ropa E o bode, 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 bode E o bode, 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 bode E o bode, chame de ato, tunes Sucesso todo balançado Ótulos sem roupa, com dedos na boca Eita menina, você gosta desse que provoca Despeita a louca, a louca e luta Quando andou bem sabe falando, sempre me quer trovar O sabor do meu beijo e da minha pegada Vem quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou atender seu desejo E a culpa não é minha se você se apaixonar Na minha mordidinha Eu vou beijar na sua boca e vou chupar na sua língua Você vai se apaixonar na minha mordidinha Eu vou tirar a sua roupa, vou te lamber todinha Você vai se apaixonar na minha mordidinha E mordidinha, mordidinha, na minha mordidinha Você vai se apaixonar na minha mordidinha E mordidinha, mordidinha, na minha mordidinha Você vai se apaixonar na minha mordidinha Sucesso novo do meu balançado E pra cantar comigo eu chamo o vapeiro mundo de forró Vem pra cá, Júlio Viana Valeu, Vini, que eu sou, valeu, Júlio Forrando, balançado Fotos sem roupa, com grito na boca Eita, menina, você gosta mesmo é de provocar Diz que tá louca, tá noite toda Mandando mensagem, falando sempre que canto ao mar O sabor do meu peito, vem da minha pegada Se quer fazer amor comigo em plena madrugada Vou atender seu desejo E a culpa não é minha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, vou beijar a sua boca Chupar na sua língua, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, eu vou tirar a sua roupa Vou te lamber todinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Com a minha mordidinha É o varquero bandifor Eu decidi Qualidade aí E nós arrebentar com ela Os pôs de país E nós arrebentar com ela Qualidade aí Chegou pra arrebentar com ela E nos pôs no traí Chegou pra brincar com ela E ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca E ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Ela vem por cima toda arrebentada Ela gosta da prabeza Ela vem por cima toda arrebentada Ela gosta da prabeza Alibade aí E nós arrebentar com ela Os pôs no traí Chegou pra arrebentar com ela E ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca E ela flexou no E ela flexou no E ela plexou, e ela plexou na chique A logo do CD, esquina o canto do brisou na chique Valeu, deu cabuloso, flex CD E qualidade aí, chegou pra arrepentar com ela E o bonde passou, passou pra tentar com ela E o bonde tá aí, e nós arrepentaram com ela E ela plexou na tcheca, plexou na tcheca Plexou na tcheca, plexou na tcheca E plexou na tcheca, plexou na tcheca Ela vem por cima, toda é rejeada Ela gosta da brabeza, gosta da brabeza E o bonde tá aí, chegou pra arrepentar com ela E o bonde tá aí, chegou pra arrepentar com ela E ela plexou na tcheca, plexou na tcheca Plexou na tcheca, plexou na tcheca Plexou na tcheca, plexou na tcheca E plexou na tcheca, plexou na tcheca E ela 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 plexou na tcheca, plexou na tcheca Plexou na tcheca, plexou na tcheca Plexou na tcheca, plexou na rai rasta Música Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não há dentro de tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E entrega logo O seu coração Já não há dentro de tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a tua noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Já te chamar Do qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o vim te apagou a luz Eu já te agarrei Dovinha Pode-ba-ki-ba-ki-ba Eu te beijei Dovinha E pode-ba-ar Te conquistei Dovinha Iba-vinha 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 Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira o nosso prazer cedo Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta lição Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não vai pro tempo, eu sei que tá afim Já tô chapado e qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o chuchu apagou a luz Eu já caei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Oi novinha, oi novinha Eu já caei novinha, e pode pá Eu te beijei novinha, e pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha Eu vou só te leque-se Paredão de ferro Salão artista, uma loja, bela menina Caminhão de ouro, bola paredão da novinha Vá do que chegou, paredão Sinal do dia do chão R.A.L.A.M. Sinal do chão Sinal do chão R.A.L.A.M.